Não quero que vocês votem em mim nunca mais, porque eu não sou candidato, vocês votem quem vocês quiserem e eu vou mandar todo mundo vocês a merda, sabe por quê? Eu não sou candidato, eu vim aqui como prefeito pra, vim como prefeito pra respeitar o meu amigo, o tempo assim, me respeite, não quero voto de ninguém e vocês vão todo mundo a merda, e quem não quiser votar em mim, vai todo mundo a merda Chupa essa manga aí, garoto Gostaram, né? Entra assim, né? Olha pra ele Olha O Diga tá, o seguinte Ele tá Vai Vai Vamos cantar Vamos cantar Segura Vamos cantar, viemos aqui pra fazer a festa E com certeza agradecendo a prefeitura municipal Ah, é assim? Agradecendo a prefeitura Desculpa, eu quero agradecer aos organizadores da festa, tá? Parabéns pra vocês Parabéns, parabéns Vocês não precisam votar em mais de mim, porque eu não quero mais voto de ninguém Legal Estamos juntos